Bom dia! Ontem, esqueci de gravar depois que a gente chegou aqui em casa da Disney, tava muito cansada Mas a Disney Hong Kong, enfim, a gente falou já, né, da Disney Hong Kong aqui Não é uma Disney super incrível, mas ela... Disney, vibes Disney Não tinha nada, a gente não comprou nada E olha que a gente entrou em todas as lojas querendo uma lembrancinha da Disney de Hong Kong E a gente não encontrou nada de legal Fiquei decepcionada com essa parte pra ter pelo menos um chaveirinho, uma coisinha tipo Disney Hong Kong, nada, 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 zero Não é das melhores Disneys, mas foi um checklist, sabe? Tipo, e aí fomos pra Disney Hong Kong Preciso fazer um comentário aqui que a galera aqui de Hong Kong é muito solícita Porque a gente tava tentando pegar um táxi pelo Uber, sabe? E aí o taxista começou a ligar e aí ele não tava falando inglês, ele só tava falando cantonês E aí tinha uma moça que tava organizando uma má fila de táxi Que percebeu que a gente não tava conseguindo falar com o cara E ela tava muito ocupada, parou o que ela tava fazendo pra falar no telefone com o meu Uber Olha, realmente assim, dedicação total a você Pessoal, muito solícito aqui Todo mundo muito querido Todas as experiências que a gente teve aqui com o pessoal aqui Todo mundo muito querido, muito solícito, muito querendo ajudar E uma coisa engraçada é que a que não houve pra gente até agora é a barreira linguística Todo mundo, mesmo as pessoas mais velhas, falam pelo menos um básico de inglês Que eu achei excelente Agora, o nosso objetivo hoje é conseguir comer um jean-sam Porque a gente falhou miseravelmente nos últimos dias nessa missão Hoje eu vou comer um jean-sam Eu não sei se vai dar pra vocês verem Mas lá no fundo Tá focando na grade Mas lá no fundo Tem lémures Tem lémure lá Tem lémure lá naquele canto ali na sombra Tem lémure aqui Saiu do nosso hotel Virou uma rua Em direção ao jean-sam E a gente terminou nesse lugar aqui Que é o Hong Kong Zoological and Botanical Gardens Que aparentemente é do lado do nosso hotel E demos de cara com lémure E a gente só queria comer Aqui é sua surpresa Toda hora surpresa boa Toda hora surpresa nessa cidade Ó gente Tem arara ali Tá vendo as arara? Mas arara tem aí no Brasil também Tem tudo Tem pra nós Isso daí E tem uns passarinhos ali dentro Que eu desconfio que eles não deveriam estar aí dentro não Heloisa mandou perguntar Pros pássaros se eles preferem estar aí dentro ou aqui fora Tá arara Quero jean-sam Ou tem uns pássaros que não é pra estar aí É, tem mesmo Tem vários pássaros que entraram aí Tipo Pra pilar o pernoio Então talvez você tenha um ponto É Talvez eles prefiram mesmo Talvez eles prefiram mesmo É Chegou aqui no restaurante E a senhora do nosso lado Quis ajudar a gente a escolher a comida Recomendou um monte de coisa E ela acabou de me dar um negócio dela Ó Pra experimentar As pessoas aqui são perfeitas, gente Não sei explicar Hum É muito bom Nem palavras pra descrever o pessoal daqui Gente, sério Esse restaurante que a gente veio aqui Ele se chama Crystal Jay E ele é um restaurante com estrela Michelin Estrela Michelin de verdade Porque tem uns que estão no guia Não é a mesma coisa, né? Do que ter o Celan Michelin E sério A senhora que sentou aqui do nosso lado, né? Que tem essa coisa de colocar você sentado junto de uma outra pessoa Quando você tá num grupo pequeno Deu comida pra gente Pra gente experimentar Tirou do prato dela E deu pra gente Na verdade ela pegou o meu hachi Pra ser higiênico Mostrou um monte de coisa pra gente no cardápio Do que ela recomendou da gente pedir Muito querida E ela falou que na China tem um ditado Que diz que todas as pessoas que você conhece São os seus amigos Ou os seus irmãos Então, que é por isso que, assim É importante tratar as outras pessoas Mas assim, olha De uma fofura De uma delicadeza Ainda foi engraçada Quando a gente disse que pediu um monte de coisa Que ela recomendou Ela ainda falou assim Então é melhor eu ir embora Antes da comida chegar Assim, olha As pessoas aqui são perfeitas Perfeitas Eu queria botar todo mundo num potinho E esse daqui, ó Foi recomendação da nossa avó chinesa Nossa, segunda parada do dia É... Nessa região aqui Se chama Lok Wa South State Que tem Essa Esse prédio aqui Que tá bem atrás de mim Que é super famoso Todo coloridinho, ó Que na verdade É uma escola Aqui em Hong Kong É cheio desses prédios, assim Famosos Coloridinhos Com uma arquitetura bem diferente Bem fofinha Bem bonitinha E esse daqui é um dos mais famosos Eu queria muito ver Aqui nessa região também tem Algumas outras partes Que são bem bonitinhas Bem coloridinhas A parte onde a gente Saltou aqui É toda laranjinha É uma graça E eu tinha muita vontade De ver essa escola Porque eu achei ela linda E tiramos fotinhos aqui É um pouquinho longe Do resto das coisas Mas não é tão longe assim E aqui perto também tem Uns outros lugares, assim Que são famosos As crianças gritando na escola Que também são famosos, assim Desses lugares bem bonitinhos De Hong Kong bem característicos Agora você imagina só Você estudar nessa escola Toda coloridinha Bonitinha Eu ia amar Cara, só que assim Estacionamento daqui Só Deus sabe, viu Não estamos conseguindo encontrar A gente viu pelo menos A escola bonitinha Mas os outros negócios Bonitinhos que tem por aqui E a gente está procurando ainda Não sei se vamos ter sucesso É, ele está interessa Por que eu tenho que perguntar para ele Porque ele parece conseguir estar vivo Mentira, está a internet Não entendi qual era a lógica Vai a Luísa perguntar para o moço Ai meu Deus, ele sabe Caraca, a Luísa estava certa Achamos, gente O senhor estava certo É aquilo ali ali em cima Tá lá, ó E nós conseguimos chegar Aonde eu tanto queria Que é isso aqui, ó Ih, tem alguém fazendo exatamente O que a gente está fazendo aqui Essa partezinha aqui Também é bem famosa de Instagram e tal A Luísa, por exemplo, não gostou Falou que está suja Ai, que eu gosto de coisa mais limpinha Eu gostei, eu achei fofo Mas então você consegue fazer tudo De uma vez só E é aquela coisa também Passei, olhou e deu Mas é legal pensar que isso daqui É um rooftop de um estacionamento Que tem um negócio bonitinho E com banquinhos Para o pessoal curtir a vibe, sabe É que assim A gente gosta de olhar uma vibe, sabe E essa parte aqui É uma parte que não é turística Tipo, no máximo tem uma galera Tirando umas fotos aqui e deu Só que você vê as pessoas Vivendo a vida delas aqui, sabe Tem um monte de escola Tem parquinho de criança Tudo muito bonitinho E toda essa região É toda bonitinha Coloridinha, laranjinha, sabe É muito bonitinho Se você é uma pessoa Que gosta de observar A vida das pessoas, sabe Igual a gente é Exato Mas não tem nada turístico aqui Para você fazer, sabe Eu não gostei de comprar foto Mas o lugar é muito legal É E tem a escola bonitinha ali Mas é tudo assim Só mesmo tipo Famoso de foto É Mas achei bonitinho Cara, aquilo ali Pra mim é uma das coisas Mais impressionantes Tá vendo aquela obra Que tá lá, ó Aquilo ali é tudo Feito de bambu É só bambu amarrado Que tá ali Bate um vento mais forte, ó Já era Atenção para a nossa Terceira parada do dia Que é o mercado noturno Do Temple Market Como é o nome aqui, amiga? Poxa, eu também não me lembro Mas eu acho que é algo assim É É É É que eu tô tão traumatizada Me deu uma bad A gente parece que fez tanta coisa E essa é só a terceira? Hoje? É Chocada A gente demorou muito tempo Para chegar naquele restaurante É que a gente não gravou O caminho do restaurante Foi realmente muito difícil Chegar naquele restaurante Era sobreviver ou gravar Porque Nossa, foi mó difícil E aqui é onde a gente tá pensando em Jantar, comer umas comidinhas de rua Conhecer o mercado Só que eu tô olhando ali pro mercado E não tô vendo comida, tô vendo mala Eu sei que é um mercado de tudo Ah, então tá bom Talvez tenha comida, talvez não Mas mercado é sempre bom de qualquer jeito E aqui é numa região que é muito central também Sabe? Da cidade, assim Então tem um monte de coisa em volta Com certeza é um lugar que você vai passar por aqui Sabe? Eventualmente E Luísa já disse Que hoje é o dia dela de comprar tranqueira E uma de geladeira, sabe? Umas tranqueiras Bem... Então é isso que teremos aqui hoje É isso aí Agora, hein É hoje que a gente vai comprar os negócios da guachá Essa aqui vai ser a minha pseudociência É Mas essa aqui eu acho que não é pseudociência Eu acho que é pseudociência Porque se eu fico massageando a minha cara Ela desincha Quem quiser Louis Vuitton Gucci Gente, assim A gente ficou feliz por cerca de... Aproximadamente 10 segundos 10 segundos Quando a gente chegou aqui Foi aquela outra cena Foi a gente feliz É Foi aquilo ali Eu achei que tinha comida Não tem nada Eu acho que ia comprar alguma coisa Não tem Tem um souvenir bonitinho Não tem nada Tem ali uns meia dúzia de imãs de geladeira Mas bem pequenininho Bem assim... Já vimos melhores Não tem nada Passada A Luísa ainda foi pesquisar aqui E é o maior que tem em Hong Kong Eu marquei o que tava no negócio Olha pra vocês estão no lugar certo Não recomendo Foi péssimo A gente saiu de lá E a gente resolveu vir No Max Noodle Que é o restaurante que a gente tentou ir No primeiro dia aqui Só que a gente acabou indo em outro Que tava com uma fila Que a gente falou assim Ah, vamos nessa aqui que tá com fila Que tem Estrela Michelin E tal Daí a gente resolveu ir no outro Que era o nosso plano original, né Só que eu acho que pela primeira vez Estamos tendo uma barreira linguística Aquela parte da barreira linguística Que a gente falou mais sempre com a sala Porque acho que a gente teve uma agora Porque chegou aqui Não tem nada a ver com o que a gente pediu Assim, esse restaurante é pra ser muito bom Ele também tá no Guia Michelin E tal Mas tipo Não foi exata Ou foi isso que eu pedi Talvez, Janina Não sei o que você pediu Porque dependia assim Não, eu acho que tipo Ele vem no caldo Eu só não entendi o que é isso Eu só não entendi o que é isso Será que no meu prato Vem um caldo de presente Porque isso aqui tá certo também Isso tá certo É que isso daqui Não sei o que é Que nem tem a opção de sopa É, não Um mistério E assim Eu pedi duas coisas E você pediu duas coisas É, falta o seu Não tem o meu Então talvez o meu tenha tirado Uma coisa dessas aqui Talvez o meu Virou isso Principalmente porque o menu São vários números E o cara não fez o meu prato Então talvez essa Seja a nossa primeira barreira linguística Que eu Talvez a minha comida não venha Vamos Não, gente Beleza Veio a minha comida Veio então Os meus Então é só isso aqui É que eu acho que ele deve pensar Mano, quem pede um macarrão sem caldo Menina, idiota Vamos dar um caldo pra ela É É Não, gente Deu tudo certo Deu tudo certo Não tenho nada pra falar deles Perfeitos Deu tudo certo Não teria nada pra falar deles Porque daí a culpa é minha Eu tô aqui sem saber falar uma palavra Acho que eu tô nesse Então eu vou culpar a minha É Deu tudo certo A comida foi boa Mas Aquele lugar ali Do outro lado da rua Cadê? Não, não é aquele não Aquele ali Do outro lado da rua Eu achei mais gostoso E são comidas muito parecidas Bom, gente É isso Estamos de volta ao hotel E amanhã É um novo dia Possivelmente um dia de Macau Olá, bom dia Hoje é um dia muito especial Porque nós vamos fazer um passeio Que eu queria fazer há muito tempo Nossa, a Luísa tá com uma cara de cu Aqui na minha frente Não, é que toda vez que ela falar Isso dá errado o passeio Já tô Já fiquei assim Triste Pensando que pode acontecer Hoje a gente tá indo pra Macau Que é uma cidade Aqui do lado de Hong Kong Só que essa cidade é uma cidade especial Porque essa foi uma cidade Que foi colônia portuguesa Então tem Mais um lugar que eles roubaram coisa Mais um lugar que eles roubaram coisa É Então tem várias coisas Que são parecidas com Portugal E consequentemente são parecidas com o Brasil também Tem comida típica Fala que tem várias placas em português O nome dos lugares é em português Quando a gente tava num restaurante esses dias Que a gente encontrou com a minha avó chinesa Ela disse que ninguém fala português lá não Tem as placas e tal Mas que ninguém nem sabe pronunciar os negócios Então assim Não vai ser como se a gente fosse pra um lugar da China Que todo mundo falasse português Não é bem isso Mas eu quero ter a experiência de ir pra lá de qualquer jeito De ver as casinhas todas portuguesas e tal E tem uma coisa que é muito especial lá Que é a coisa mais especial de todas Tem panda lá E eu nunca vi um panda E isso pra mim vai ser muito especial E uma coisa que eu achei muito legal É que a gente deu uma pesquisada Pra poder ver o panda E você só pode visitar o panda Duas vezes por dia Justamente pra não estressar o panda Então é um negócio bem legal Eles tomam conta do panda de verdade Pra ele não ficar estressado Fora que Pandas são ótimos Pandas nada mais são do que adultos Bêbados E eu estou extremamente animada Pra ver panda Porque com uma certa frequência na minha vida Eu penso que eu fiz tudo errado Na minha vida Porque hoje em dia Eu não trabalho cuidando de pandas Então todas as escolhas que eu fiz até hoje São erradas por causa disso Esse é o mais perto que eu vou chegar De ter feito uma escolha correta Sempre meu currículo? Pra mandar lá? Deixa lá, vai que rola Dá tempo de recomeçar Sempre há tempo de recomeçar É que eu acho que precisa de faculdade De biologia, alguma coisa assim Nada no Youtube Eu sou formada pelo TikTok É no Youtube Se você ter 5 vídeos Eu já vi panda Eu estou animada pra ver panda de novo Só que a minha grande motivação É que eu estou me iludindo Que lá vai ter Bolinho de bacalhau Porque eu vi que lá tem Aqueles pastelzinhos de Belém Que chama, né? Tem isso? Então talvez tenha bolinho de bacalhau? É, vai saber Tem peixe aqui E olha só Pra ir pra Macau Você passa Pela migração Então tem que trazer o passaporte A gente sabia Que a gente tinha que trazer o passaporte Na graça da Heloísa Porque se fosse depender de mim Eu ia vir aqui e falar assim Poxa vida Caramba É, mas a gente não imaginava Que fosse ter um negócio de leitor de passaporte E tal Tudo tão sério E nenhum carimbo É isso que me deixa revoltada Nenhum rastro dessa viagem É como se eu nunca estivesse tido aqui Que bonita a vista Da minha janela É inspirador Inspirador mesmo Muito linda A gente tava se perguntando Qual que era a diferença entre as classes Sabe? Porque a gente pegou a classe econômica E aí tem umas outras classes Que são mais acima Que provavelmente daí você vai em cima vendo Será? Eu acho que sim Que era possível Se não vou pagar a mais pra Ficar enjoada em outro lugar Porque não é Assim, é caro Mas não é tão surreal de caro É o dobro Vocês entendem Por que eu passo? Gente, tá tudo em português Tá tudo em português Eu finalmente sei ler A galera aqui é muito chata Eles ficam o tempo inteiro Não, obrigado Não Ficam o tempo inteiro Tentando dar coisa pra gente Não deixaram a gente sossegada Um minuto Quando a gente chegou nesse aeroporto aqui Oferecendo tu, sei lá o que Não quero tu Eu quero ler português É isso que eu quero A Heloisa tá triste Porque a internet dela não funciona Eu andei de barco por uma hora e já não é Ai, não funciona mais Por quê? Porque o chip dela é o chip de Hong Kong E o meu chip é o chip do meu chip Faz o seu publi E eu vou fazer o meu publi Porque é muito bom mesmo Minha internet tá perfeita aqui Porque funciona em qualquer lugar O meu chip é o chip dos trouxas Que pagam 100 dólares Então hoje É por minha conta Ou seja A gente não vai conhecer lugar nenhum A gente não vai jogar em lugar nenhum A gente não vai ter informação nenhuma Mas vai ter muita risadinha É realmente engraçado As coisas aqui em português Porque às vezes dá a impressão De que eles não sabiam exatamente muito bem Sabe? Escrever um negócio em português Tá vendo aquela distribuição ali Que a fonte tá errada ali No Cedilha e no Tio Gente Eu tô me sentindo Sabe criança Da classe de alfabetização Quando começa a ler E fica lendo tudo Sou eu Que tô lendo tudo Que tá tudo em português Tô muito impressionada É, a fila do táxi tá foda E eu vou te dizer já Que já deve ser um problema Dessas coisas de colônia portuguesa Porque eu já li na internet Que tem máfia do táxi aqui Não tem Uber Não tem Grab Não tem aplicativo Tem máfia do táxi Então Vou culpar os portugueses por essa Olá Você fala em português? Não Giant Panda? Giant Panda Park Essa torre aqui É a torre de Macau E ela é o maior bang jump do mundo Que vocês não verão nesse vlog Podem ficar tranquilos Não Não Eu prometo pra vocês O fim do vlog É a Gabriela Rolando Deus me livre Olha A gente já gravou Mas vai ficar no fim do vlog É isso aí Olha Eu acho que Nem se falasse assim Não Talvez se falasse assim Que é pra salvar a minha mãe Eu fosse Não vou falar nada Porque vai pegar a mão Minha mãe vê seus vídeos Só foi A nossa primeiríssima parada Foi vir direto pra ver o Panda Porque o Panda fica agora de duas às três só Exposto pra pessoal ver A entrada é gratuita Então você pode só vir aqui Ver um Panda Só isso Não tem só o Panda Aquele Panda Preto e branco Também tem o Panda vermelho Será que esse não é o dia mais feliz da minha vida Eu tô passada Eu faria qualquer coisa pra abraçar Qualquer coisa eu faria Aqui também tem aquele macaco Que fez preenchimento labial Mas ele não tá aqui Ele deve tá lá dentro Provavelmente Gente O pequeno Panda Ele é tímido Quando ele ouve ruído Ele fica inquieto E procura locais pra se esconder Mantenha sem silêncio Uma coisa muito legal daqui É que você percebe que Ai Os animais não são obrigados a nada Sabe O Panda Tem uma área ali Que ele pode se esconder Se ele quiser Ele não precisa ficar ali exposto A gente deu muita sorte De que ele tava comendo Panda Panda né Não o Panda vermelho O Panda Panda que a gente tá indo ver agora também Ele só fica exposto Por um período de tempo muito curto Que é pra não estressar Sabe Realmente Não é desses lugares Que é Até porque eles nem cobram entrada Que não é uma coisa comercial É realmente É de conservação Pra você conhecer os animais Eu vou chorar Eu não preciso parar de falar Vocês estão vendo o Panda lá Eu vou aproveitar que tem um Panda aqui Bem atrás de mim E vou contar pra vocês Uma curiosidade Que é uma das minhas curiosidades favoritas Sobre pandas Os pandas Eles são iguais a todos os outros ursos Eles são carnívoros Na verdade né Todo o sistema digestivo deles E tal É tudo Pra comer carne Eles são veganos por opção A verdade É que é por isso Que eles comem Tanto bambu Tanto 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 Bambu Eles estão sempre comendo A parte que é mais nutritiva Do bambu Porque eles precisam comer Muito bambu Pra conseguir Pegar as calorias suficientes Porque o sistema digestivo deles Não é preparado Pra esse tipo de alimento Sabe É por isso que eles são Tão ruins em fazer Novos pandas também Porque eles não tem energia Pra transar Porque Né Meio que O sistema deles não é pra isso Né Pra absorver Esse tipo de nutriente E aí Eles perderam Né O paladar A parte que sente O gosto gostoso Da carne E não se sabe O que aconteceu primeiro Se primeiro eles começaram A comer o bambu Porque tinha muito Né Na China E aí Eventualmente eles perderam Essa parte Que sentia o gosto da carne Ou se foi ao contrário Se primeiro Eles perderam Esse gosto Pela carne E aí eles resolveram Começar a comer bambu Mas é por isso Que os pandas São tão lentinhos Não tem energia Porque eles são Veganos por opção E o corpo deles Não é preparado pra isso E olha que legal Aqui eles explicam tudo De quanto esses pandas Comem Ó Que eles só Digerem Né Cerca 17% Do bambu Então eles tem que comer muito Olha o cocô do bambu Que é basicamente Quer dizer Cocô do panda Que é basicamente Bambu Olha o cocô do bambu Que é basicamente Um panda Gente Eu vou deixar meu currículo aqui Que é pra ver se Rola essa mudança de vida Porque O que a gente tava falando É que assim Tem os negócios Que eles falam Sobre as personalidades Dos pandas Né E gente Imagina só Você conviver Tanto com esses pandas Que você sabe que Um é curioso O outro é tímido Sabe Uma delas é gira Que eu não sei o que significa Bom Eu acho que é dócil Porque na outra placa Em português Estava Em inglês Estava dócil Ah tá Então assim É É tudo que eu quero Eu me fantasia de panda Pra ir lá Pros pandas Eu faria qualquer coisa Pra aparecer Um daqueles cuidadores Fantasiares de panda Aqui Nossa Ser assim E até A realização do meu sonho De uma forma Assim Mais que tudo E muito especial Porque é tudo climatizado Tá fresquinho aqui dentro Pros pandas Eles falam pra você Fazer silêncio Sabe Tipo Tudo É muito Não gente Não é pra fazer silêncio A Gabriela não tá cometendo Nenhum crime Eles falam pra falar baixo É Tipo Senão daqui a pouco Você vai ser cancelada Pra tá falando É Tipo É só não pode falar Não pode bater no vidro Etc e tal Mas Gente É muito bonito aqui Também Comer cuidado Sabe Então você é lindo 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 Tá Sabe Que a gente tá numa Numa ilha de milionários Mas eu nem esperava tanto É Eu acho que agora A gente já pode ir embora Eu fiz o que eu queria fazer Aqui em Macau Depois da gente sair do panda Agora tudo vai ser Qualquer coisa Que eu já fiz O que era mais importante aqui Mas aí a gente veio Pra parte aqui de Macau Que é o centrinho Sabe Onde tem a maioria das coisas E tal Onde tem Rua pra comer Tem os hotéis Aí uma coisa que eu preciso Explicar daqui de Macau Pra vocês É que Acho que a melhor forma De escrever Macau É como se fosse Las Vegas Da Ásia Tem cassino Tem aqueles hotéis gigantescos Tem uns hotéis Inclusive que são muito parecidos Com os de Las Vegas Sabe Eu acho que esse Venetian Que eu tô vendo ali no fundo Talvez seja até o mesmo Que tem aí em Las Vegas Eu acho que é Porque o MGM é o mesmo Também E tem cassino Então assim É uma vibe meio Las Vegas mesmo Galera vem pra cá Pra comprar Tem outlet E tal Só que é Na China E fala português Na verdade Ninguém fala português Mas tem Tudo Tá escrito em português Olha o pastelzinho De Belém É o próprio Isso aqui é a mistura Perfeita De Portugal Com a Ásia Sério Ó o azulejo Com a letra Do seu nome E a Hello Kitty O azulejo português Com a Hello Kitty Macau é realmente Um lugar assim Muito peculiar Porque eles só foram Devolvidos pra China Né Portugal só devolveu Pra China Em 1999 É muito recente Só que E aí tem assim Você vê que tem Muita referência mesmo De coisa portuguesa Afinal foram colônia Por muito tempo Mas ao mesmo tempo Ninguém fala português Mas tudo tem Em português Provavelmente deve ter Uma lei sobre isso Porque acabei de passar Aqui pela rua Correia da Silva Mas ninguém fala português Você não vê Pessoas Que parecem ser portuguesas Aqui Todo um não só fala chinês Na verdade É inclusive perto de Hong Kong Ninguém aqui fala inglês direito Também não vai falar português Mas é muito peculiar Sabe Aí tem algumas coisas Que você vê Na rua Tem um monte de coisinha De paralelepípedo De rua de paralelepípedo As luminárias Assim É muito diferente Tem aquelas coisas Dos azulejos portugueses Então eu fico Eu fico assim Na dúvida Por exemplo Tudo bem Beleza Isso tudo deve ter sido Realmente feito pelos portugueses Mas do quanto que ainda Dessa cultura ainda Permanece aqui E o quanto que eles fazem Para ser turístico Sabe Porque Me parece que essas pessoas Não tem muita influência portuguesa Sabe As pessoas que moram aqui mesmo É Não sei É um lugar realmente Muito diferente A gente decidiu Que a gente ia tentar Comer num restaurante Português Então né Já que a gente está em Macau E A gente Deu uma pesquisada Veio em um Que parecia ser muito bom Porque Falaram que Nem todo restaurante aqui É super Autêntico Autêntico É Que foi o que a minha avó Falou no outro restaurante Que ela disse Que ela já tinha vindo para Macau E a gente procurou um Que parecia ser um pouco Mais autêntico E acabamos de ganhar Pãozinho francês Que caso você Nunca tenha saído do Brasil É uma coisa que Não existe fora do Brasil Quero dizer É bem No Vietnã Sei E Portugal tem pão francês Mas Tem um pão francês aqui Mas tem um padeiro Que é português No Brasil Então talvez seja Tem um padeiro Que é português no Brasil Então talvez seja Mas olha só Um pãozinho francês Passada Atenção Hora da verdade Um excelente Bolinho de bacalhau Nossa Excelente Só faltava um azeitinho Que eles não Pastelaram essa Não sabem como Que come bolinho de bacalhau Precisa de azeite Não essa maionese Aqui E o pior É que esse restaurante Que a gente comeu Até que a comida Parecesse É bem autêntica Impressionada Não esperava Gente Eu juro Essa cidade Parece Que eu Tô no Brasil Em certos momentos Realmente Assim A gente tá Na frente Dessa igreja Aqui Que é a Nossa Senhora do Carmo E se você Me largasse Aqui Vendada Eu não soubesse Em que país Eu tava Eu ia achar Que eu tava No Brasil Cara, Macau O único lugar da China Que poderia estar tocando Seu Jorge A gente resolveu entrar No restaurante Que tava tocando Seu Jorge Né O restaurante não Era mais um Um barzinho Assim Que vende várias coisas De bacalhau Né E Quem estava lá dentro Era um português E aí Eu pude fazer Todas as perguntas Que eu queria fazer De como é que é Se alguém falar português Qual que é a brisa Né Porque ele falou Que ele já mora aqui Desde 2012 E ele disse que realmente Assim A galera que é Chinesa Né Aqui mesmo Não fala nada de português Tipo Whatever Nem sabe nada Tal Mas que tem uma população Portuguesa Que mora aqui Ele incluso Ele disse que Hoje em dia São 15 mil portugueses Que moram aqui Em Macau Mas Que ele acha Que Provavelmente Tipo assim Uns 5 mil São os chineses Que tem passaporte português Sabe É Achei muito Muito interessante Falou que é muito útil Essa coisa de falar português Porque todo lugar Que você vai aqui Por exemplo Atendimento médico Tem que ter em português Sabe É Todos os anúncios São sempre dados Também em português Então Que é muito fácil Para os portugueses Que estão morando aqui Mas Que realmente Os chineses mesmo Tipo Não tem nada a ver com isso Sabe Mas é a prova De que tem sim Lugares que são autênticos Aqui Só tem que saber procurar Porque de fato Tem uma população Portuguesa Que loucura Muito interessante Esse lugar É muito interessante Os portugueses Colonizaram até aqui O imperialismo Veio até aqui Só devolveu em 99 Uau O que será que eles roubaram daqui A Luiza pediu Um pastelzinho de nata E um copinho De vinho do povo Com chocolate Para honrar As inspirações Daqui de Macau De Las Vegas A gente veio para essa parte Que é a parte Dos hotéis Gigantescos Igualzinho Las Vegas E é realmente parecidíssimo Você entra no hotel Tem um shopping enorme Cheio de coisa Cheio de marca E tem o cassino Não vou gravar o cassino Porque não pode gravar o cassino Então Tá lá Mas tá lá Mas é igualzinho Las Vegas Idêntico É a mesma coisa Igualzinho de Las Vegas Idêntico Não, olha só A gente estava tentando sair Desse shopping Desse Venigian A gente ficou 50 minutos A gente ficou muito tempo Para tentar sair A gente não conseguia sair Daí a gente começou a perguntar Para as pessoas Como é que saía do negócio Que a gente precisava Para um lugar específico E um cara respondeu E um cara respondeu Direitinho E a Gabriela Não acreditou No caminho Tudo muito errado O cara foi atrás da gente Eu tenho que contar isso Para vocês Daí Teve uma hora Que a mulher falou Que a gente ia ter que passar Por dentro do cassino E aí ela ficou perguntando Muito a nossa idade Falou que a gente parecia Muito nova Gente o cassino Para 21 Sabe Nem como se Só que quando a gente chegou lá Para passar no cassino Foi tanta gente Perguntando a nossa idade E falando que a gente Era nova Falando para a gente Que era nova Inclusive a Elô Até levou um fecho Que falou que ela tinha Tatuagem demais Para uma pessoa tão nova É Porque eles nem sabem E foi tanta gente Diferente Tipo perguntando a nossa idade Porque eles estavam achando estranho A gente estar entrando no cassino Que teve uma hora Que eu comecei a ficar nervosa Gabriela ficou ansiosa Parecia até que ela estava Parecia que eu estava mentindo Identidade falsa É Que o cara me perguntou A minha idade Aí eu 20 Não, não, não Ela quase falou Não, 30 Eu olhei para a cara dela Assim Eu fiquei Ué Vai mentir agora? Estava nervosa Fiquei nervosa Era muita gente perguntando Estava nervosa Ai meus Eu fiquei feliz Estou me sentindo jovem É Eu fiquei nervosa É isso que eu fiquei Você está triste Eu fiquei ansiosíssima Nossa gente Finalmente De volta no hotel Porque Nossa Passei muito mal Naquele barco De volta Muito mal E olha que eu nem sou De passar mal em barco É Eu achei Macau Assim Super Diferente Achei Que vale muito a pena Ir assim Para conhecer Porque realmente É a mistura do Brasil Com o Egito Sabe Essa coisa De ser um lugar Na China Com várias coisas em português Sabe Várias coisas de Portugal Acho muito interessante Tem várias carinhas de Brasil Em vários momentos Porque é tudo colonizado Pelo mesmo País Muito Muito interessante A outra parte Assim Que você vê Que é Essa parte mais dos hotéis E tal É igual Las Vegas Só que é uma Las Vegas Um pouco mais flopada Sabe E sei lá Eu nem gosto Tanto assim de Las Vegas Também Mas depende do que você Gostar Para mim Eu acho que um dia Assim Vai lá Ver o Panda Ver uns negócios Já dá Não acho que tem necessidade De ir mais do que isso Mas assim Achei muito 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 interessante E é isso Gente Beijos Tchau 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 Tchau